Olá gente, é o Tato aqui mais uma vez e hoje eu vou mostrar um trajeto que eu acredito que muitos dos meus colegas da infância lembra do que eu vou mostrar aqui hoje. Essa é a caixa d'água que foi construída no ano de 80. Aqui ó, o beco do rio. Eu vou mostrar aqui, eu vou seguindo aqui, vai mostrando aqui para vocês. Esse era o trajeto que a gente fazia e eu vou mostrar os fatos curiosos sobre o rio da mulher porque era conhecido na época como o rio das mulheres. Aqui eu tô chegando no comecinho já chegando na casa de farinha. A casa de farinha é onde a gente, a casa de farinha, era onde eu e os meus colegas passava aqui quando vinha do rio. Na maioria das vezes a gente já descia aqui até a ladeira que eu vou mostrar ali para vocês. Aqui é a casa de farinha. E na maioria das vezes a gente já descia aqui na época descalço. Muitos não tinham chinelo para ir para o rio e aqui era quente que a gente só descia mais depois do meu dia e aqui depois do meu dia e aqui era muito quente. A gente ficava procurando a sombra para pisar, já que não tinha chinelo, para descer para o rio, para tomar um banho lá no rio das mulheres, aonde eu vou tentar explicar o porquê rio da mulher. Hoje em dia já chamam de rio do mamão. aqui é as proximidades da ladeira do rio. Eu vou descer mais um pouco aqui para mostrar. E aí eu vou descer e mostrar para vocês aqui. Esse era o trajeto que a gente fazia. Muita gente descia na época aqui para o rio das mulheres. Aqui eu já estou no pé da ladeira do rio das mulheres descendo aqui. Ali na frente aqui cerca de uns 800 metros ou menos está o rio das mulheres. Me acompanham aí e eu vou explicar para vocês porque aqui já chegando já estou cerca de uns 300 metros do rio. Mas eu vou explicar aqui algo que tomou conta aqui também da nossa região e de muitas regiões aqui de Itaguaçu. É o agaroba. O agaroba ela tomou conta das margens do rio onde tinha muita onde tinha muito jatobá maria hoje já não tem mais. É o agaroba ele tomou de conta é só ela ela tomou de conta ela invadiu todo o território das outras plantas nativas que é o jatobá o marizeiro a gamereira que já não tem mais. A gamereira que tinha muita na época e hoje já não tem mais. Talvez não sei. Eu só sei dizer que a garoba ela ela é como se fosse uma praga ela tomou de conta e ela tem uma facilidade para se desenvolver. Desenvolve muito rápido. Cresce muito rápido. Eu já estou aqui no rio que era conhecido como rio das mulheres. Vale lembrar que esse ponto o nome do rio mesmo é Rio Verde. Rio Verde é o rio que banha o povoado do Alegre e Barreiros que é o meu povoado e outras regiões. Então aqui ó eu já vou explicar o porquê que era conhecido como rio do das mulheres mas ali tem um resto de barragem que foi feita. Essa barragem foi feita no finalzinho da década de 70. Ela já foi estourada mas dá para ver que só tem os restos ali ó. É claro que esse rio está muito diferente mas na época como eu mostrei aquela caixa lá aquela caixa de água assim que construiu aquela caixa de água foi encanada água para o nosso povoado de Barreiros. Mas antes as mulheres elas vinham bater roupas aqui ó as margens desse rio elas dá até para imaginar elas traziam aquelas bacias de grande de alumínio cheio de roupa e vinham bater aqui. Cada uma delas já tinha suas taubas as margens desse rio e elas ali elas contavam as suas histórias cantava aquelas músicas de época era muito vestido enquanto batia enquanto batia enquanto batia suas roupas as margens desse rio que está muito diferente da época né que era tudo cheio é muita água na época e limpa esse rio então por isso que foi conhecido como rio das mulheres que era conhecido como rio das mulheres porque as mulheres antes não tinha água encanada em Barreiros todas elas vinham bater suas roupas aqui as margens desse rio é e vinha bater roupas e por que então agora chama o rio do mamão porque esqueceram o rio das mulheres porque com a necessidade é a necessidade de vir bater roupa já não tem mais então a água já tem água encanada então graças a Deus não precisa vir mais fazer esse trajeto fazer suas roupas para bater aqui no na no rio para lavar aqui no rio que era o chamado conhecido como rio das mulheres então mas por que rio do mamão que hoje é conhecido como rio do mamão logo ali na frente cerca de uns 800 metros de um povoado e lara o povoado do mamão onde muitos imigraram para morar em Barreiros então por isso que esse rio foi ficou conhecido como rio do mamão e não rio das mulheres mais porque lá tinha uma vila vila do mamão até hoje algumas mediações tem um poço ali também que é conhecido como o poço do mamão então por isso que não chama mais rio das mulheres rio do mamão hoje em dia essa juventude aí conhece como rio do mamão mas aqui era o rio das mulheres por conta disso que deu o nome rio das mulheres que as mulheres como expliquei aí as mulheres vinha bater suas roupas aqui as margens esse rio elas cantavam muitas músicas música do quilombo era era ele de vestimenta aquelas fofocas do que aconteceu nos dias nos finais de semana enfim e é isso aí por isso foi chamado era conhecido como rio das mulheres e aqui é o tato muito obrigado a todos se inscrevam no nosso canal espero que vocês gostem do nosso conteúdo para continuar assistindo aí e compartilhando para mais pessoas conhecer um pouco da nossa história é um povo remanescente quilombola que tem muitas histórias para contar obrigado gente